Saudações a todos vocês que acessam o blog Sertão News Petrolândia, sou Alexandre Sertão Nesse momento, hoje dia 15 de 12 de 2019 A chuva escana aqui em Petrolândia, aqui no bairro Nova Esperança E a gente tem a esperança que essa chuva venha porque a intensidade de calor está muito grande Olha como amanheceu o dia Novinhas bastante carregadas aqui em toda a região Nós estamos localizados no sertão de Itaparica e amanheceu dessa forma Toda a região aqui e nesse momento está chuviscando, bem fininho E isso anima, traz esperança que a chuva chegue Aqui em Petrolândia, Pernambuco E o blog Sertão News como sempre acompanha esses momentos porque a chuva é importante Para toda a região, mesmo aqui em Petrolândia, no lago de Itaparica Que passa por dificuldade no nosso rio Mas é que todos sofrem por conta de falta de água Para cuidar de suas lavouras E também as pessoas que moram nas comunidades rurais, nos pés de serra Precisa dessa chuva, todos nós precisamos Até mesmo aqui na comunidade urbana, onde temos água Mas a chuva sempre é uma benção de Deus e anima as pessoas O blog Sertão News Petrolândia é a notícia para você